MÚSICA I keep on working on purpose and worth Music's my cure and this world is my purse Keep rid of this curse with every reverse Of course I've been hurt but I'm nothing much worse Leave me alone Fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais algumas novidades Sobre a DLC 3.0 São mais algumas informações que saíram nesses últimos dias Então vamos que vamos, vamos sem perder tempo O vídeo hoje vai ser bem curtinho São três informações que eu achei legal trazer aqui pra vocês Que dizem em relação principalmente ao campeonato brasileiro, pessoal Então vamos lá Vamos falar algumas coisas do que será talvez mudado Com a DLC 4.0 em relação ao nosso campeonato, beleza? Então já deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo E vamos que vamos, mano Vamos lá, vamos falar as informações que temos para hoje Primeiramente, pessoal, vamos falar que Talvez sim, de fato, aconteça da Ilha do Retiro Chegar ainda no PES 2020 Quem sabe na DLC 4.0 ou não, pessoal Por quê? Porque como vocês sabem, há uns meses atrás Trouxemos esse rumor Sempre estamos especulando esse rumor, né, pessoal De que talvez isso ocorra Logo, ainda no PES 2020 Porém, a Konami não confirma A Konami não diz nada sobre o assunto Porém, algo que eu achei bem interessante Que eu pude achar na internet nesses últimos dias Que são os rumores apontam Que a Ilha do Retiro chega ainda no PES 2020, pessoal O logo da Konami segue presente na coletiva de imprensa do clube Bom, sabemos, né, pessoal De que isso não significa muita coisa Porque talvez eles tenham alguma parceria Porém, isso é algo de se estranhar, né, pessoal Então, talvez, sim, ocorra Da Ilha do Retiro chegar ainda no PES 2020 E aí teríamos mais um estádio brasileiro Chegando ao game, né, pessoal Porque já recebemos a Arena do Grêmio, né, pessoal O Palestra, Itália Mas isso não é a versão passada do PES E agora poderia também estar chegando A Ilha do Retiro Isso é bem legal, né, pessoal Uma equipe que já está licenciada no PES Atualmente na Série B no game, né, pessoal Então, sim, seria bem legal receber o estádio da Ilha do Retiro no game também Porque aí aumentaria ainda mais o cartel Faltando bem poucos a serem incluídos E é o que aconteceu, pessoal Que tem muitas pessoas me perguntando na internet Nas minhas redes sociais Porque vocês estão vendo o seguinte tweet aí na tela Do eFootball PES Brasil Do perfil oficial do PES aqui no Brasil Falando, sim, sobre a contratação do Ceará O goleirão Fernando Pras, né, pessoal Então, como vocês sabem, eles postaram a imagem do Fernando Pras Com a camisa do Ceará Então, muitas pessoas me perguntaram Se isso já aconteceria na DLC 4.0 Se essa atualização já viria ao game Não só essa, é claro Mas também como outras Outras atualizações que também estão sendo feitas Outras transferências que estão sendo feitas Na atual janela, né, pessoal E como vocês podem bem se recordar Isso já aconteceu Quando o Arrascaíta foi para o Flamengo Como outras transferências também O Juanfran foi para o São Paulo Eles iam lá, iam lá no Twitter deles E anunciavam a contratação E mostravam imagens em game Cenas da contratação na Master League E tals Então, muitas pessoas estão me perguntando Se as transferências que estão ocorrendo agora Já chegaram na DLC 4.0, né, pessoal Bom, é uma das coisas que devemos fazer na vida, né, pessoal É aprender com os próprios erros Mas parece que a Konami não se aplica a isso, né, pessoal Porque, mais uma vez, o perfil oficial do PES no Twitter Anuncia uma contratação de jogadores Usando imagens do jogo, né, pessoal Mas você pode perguntar qual é o problema disso acontecer Bom, é simples, né, pessoal Porque quase nunca essas contratações Que o perfil do PES mostra no jogo Mostra cenas em game São aplicadas nele de fato Como aconteceu nos casos que eu falei pra vocês A Konami anunciou a contratação do cara Lá em agosto E ele só veio na última DLC que saiu no jogo, né, pessoal Então isso realmente é bem estranho Só agora no final de ano Aí os fãs ficam um pé da vida, né, pessoal Com razão, é claro, porque não tem como defender Sabemos de toda dificuldade envolvida No licenciamento dos jogadores Aqui nos clubes brasileiros Mas quando você mostra o cara no clube Realmente isso não se reflete no jogo O fã realmente se sente enganado, né, pessoal Porque isso aconteceu já, como eu falei pra vocês Nos casos em que eu citei pra vocês E eles não atualizaram, né, pessoal Então, realmente, por eles estarem mostrando aquelas cenas Por eles estarem divulgando aquelas imagens Nós mesmos pensávamos que já seria meio que um spoiler Do que aconteceria na próxima DLC De que o jogador seria incluído Porque seria o que eles deviam fazer, né, pessoal E isso não acontecia Tudo bem, né, pessoal E não são culpa deles Não é culpa deles fazer isso Mas realmente postar essas imagens No Twitter dele Com as imagens já em game Realmente demonstra De que isso vai acontecer no jogo também, né, pessoal E acaba não acontecendo Então, eu acho que isso não vai acontecer Na DLC 4.0 As equipes como Corinthians, Vasco da Gama, Botafogo Também podem ser atualizadas Porém, as transferências que serão atualizadas Acredito eu que as transferências Um pouco menos pontuais Não as transferências que estão ocorrendo Na atual Genaela Mas sim na última Até na anterior E que ainda estão pendentes, né, pessoal Então, Luan, o Corinthians Talvez o Pedro Rocha no Flamengo Exige um pouco de mais tempo Para ser feito Lembrando que o brasileiro não faz parte Da atualização semanal Que a atualização semanal É a atualização que eles sempre utilizam Para atualizar as equipes europeias Porém, o Brasileirão não faz parte disso Então, eles só irão atualizar o Brasileirão Através das suas DLCs A DLC 4.0 não atualizará todas Obviamente, né, pessoal Eles utilizam a DLC 4.0 Para atualizar as equipes europeias Porém, a DLC não trará muitas mudanças Para o Brasileirão Acredito eu que as transferências mais antigas Que ainda não estão correspondendo no jogo Talvez podemos esperar isso na DLC 5.0 Que possivelmente será a DLC da Eurocopa Então, não sei se eles darão maior atenção Para também incluir recursos e conteúdos Para o Campeonato Brasileiro Então, só nos resta mesmo aguardar E agora, pessoal A última informação do vídeo de hoje É uma informação bem interessante Sobre hoje Hoje se estará rolando Estará se iniciando em oficial A Florida Cup Sim, pessoal O torneio de pré-temporada Que terá como participantes O Palmeiras O Corinthians O New York City E também O Atlético Nacional de Medellín Bom, minha informação Que eu trago para vocês, pessoal Vamos relembrar primeiramente O ano passado Do que aconteceu Bom, tivemos equipes Como o Weinfeld Frankfurt Também tivemos o Ajax São Paulo E o Flamengo Jogando o torneio E a Konami mesmo O André Bronzoni em específico Tinha falado Que não ocorrem escaneamentos Aqui no Brasil Porque realmente A alfândega cobra muito caro Pela entrada de todas as câmeras necessárias Para executar os escaneamentos Nos jogadores Então é algo que não é muito viável Para eles fazerem agora Então eles aproveitam sim Com que as equipes brasileiras Vão para outro país Mais em específico Os Estados Unidos Para conseguir executar Esse tipo de escaneamento Foi o que aconteceu no ano passado Eles escanearam Todas ou maior parte Das faces do Flamengo Porém o São Paulo Não pôde ter sido escaneado Por questões Dos dirigentes Que não liberaram os jogadores Mas isso poderia ter acontecido também Se os dirigentes concordassem Com que os jogadores Também pudessem ser escaneados E também poderíamos ter isso Nesse ano Porque sim O Palmeiras e o Corinthians Estarão disputando o torneio Duas equipes parceiras Então poderíamos sim ter Mais alguns jogadores De ambas as equipes Escaneados Só que o que aconteceu Qual é a informação Que foi pipocada na internet Pessoal Que sim É oficial A Konami E o PES 2020 Não estarão na Florida Cup Deste ano Bom Se entrarmos no site Da competição Pessoal O PES não aparece Entre os parceiros Bem Como eu falei para vocês Pessoal A dificuldade que a Konami Tem de entrar no Brasil Com os equipamentos Que fazem o scan 3D Dos jogadores A Florida Cup É uma grande oportunidade Para escanear Os jogadores Dos clubes parceiros Daqui do Brasil Assim a Konami É claro Poderia digitalizar Os jogadores do Palmeiras E do Corinthians Que são os clubes brasileiros Que disputarão Este ano Bom é claro Sem a Konami No torneio A nossa esperança De ver mais jogadores Do Brasileirão Fielmente reproduzidos No jogo Não acontecerá Mas é claro Não desanime pessoal Porque ainda vem Conteúdo bem legal No Brasileirão Nas próximas DLCs Então Dificilmente teremos Os jogadores do Palmeiras E do Corinthians Sendo escaneados Como vocês sabem Pessoal Não aconteceria Provavelmente ainda No PES 2020 Porque como aconteceu No ano passado Eles escanearam Jogadores do Flamengo No início do ano E só incluíram Todos os escaneamentos Na versão do PES 2020 Como vocês sabem Muito difícil Eles dedicarem Apenas uma DLC Para incluir Todas as faces Do Palmeiras Ou do Corinthians Isso dificilmente aconteceria Mesmo que os escaneamentos Acontecessem Né pessoal E provavelmente Eles deixariam Para incluir Todos os escaneamentos Mesmo Na próxima versão Do game Mas mesmo assim Seria bem legal Ter os jogadores Do Palmeiras E do Corinthians Escaneados Tudo bem que são Duas equipes parceiras Que já tem muitas faces Bem bacanas Porém Provavelmente Essas faces Que já estão bem antigas Seriam atualizadas Né pessoal Por novos escaneamentos Como aconteceu no Flamengo Né pessoal Faces Que estavam Mesmo licenciadas Mas um pouco antigas Seriam atualizadas Por faces Novas Isso seria bem interessante De acontecer Mas infelizmente Não vai acontecer Né pessoal Infelizmente Tivemos a confirmação Isso é oficial Então o torneio O torneio O torneio se iniciará Hoje Pessoal Teremos Já jogos Hoje Então Seria bem legal Trazer Eu pensei Que seria bem legal Trazer Essa informação A vocês Pessoal O que você achou Do vídeo Você curtiu Você achou Legal as informações Algumas informações Negativas Outras até Positivas Então já deixe o seu like Também não esqueça De se inscrever No canal Porque é só aqui Que você vai ver Todas as informações De PES 2020 Até PES 2021 Que eu começarei a trazer Nas próximas semanas E também nos próximos meses Então fica de olho Aqui no canal Para eu não perder Mais nada Então quando por aqui Pessoal Deixe o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou